Salve rapaziada, antes de tudo eu quero falar pra vocês que o download tá na descrição do vídeo Tá no link do Mediafire pra vocês baixar com super qualidade E é isso aí, deixa o like, a meta nesse vídeo é de 50 likes pra mim liberar mais base pra vocês E é isso aí, tamo junto e misturado